Esta é a situação da rua Aparício Ferreira, no bairro Morada Nova, região oeste de Uberlândia. Muito buraco, não é uma rua pavimentada, tem muita pedra, tem lixo, tem cachorro dormindo, tem tudo, menos asfalto. E a dona Maria Aparecida já convive com essa situação há mais de 30 anos, né dona Maria? Vai fazer 33 anos que eu vivo desse jeito aqui. E quais são os piores problemas de morar em uma rua desse jeito? É porque aqui meus meninos tem carro, aí entra com o carro, estraga os carros, fura pneu de carro. Tô doença aqui, direta assim. Quando chove? Quando chove é só barro, entra pra dentro do quintal, que não entrava agora já entra. Costuma lagar? Costuma. Costuma lagar a rua aqui que a gente não vê nada. E aí a água cheia de lama, entra tudo pra dentro de casa? Entra tudo pra dentro da casa do meu filho aqui. Tem bicho, o que que tem aqui? Tem, muito rato, rato tem demais. Vem, joga esses cacos aí, passa a máquina por cima, larga e vai embora. Aí eles passam aqui, eles... o que que essa máquina faz quando passa? Só jogam o entulho, vem, passa, jogam a terra e passa por cima. E aí fica bom quanto tempo? Fica bom até chover, quando chove aí dano tudo de novo. Aí os buracos voltam tudo? Voltam tudo. Bairro Morada Nova tem muitas nesse jeito? Tem muitas ruas desse jeito. E todo mundo reclama? Todo mundo reclama das ruas. Principalmente em relação à situação de trânsito, porque os carros acabam batendo a roda também e aí estraga? Estraga. Muito. Meu menino quase caiu dentro daquele buracão ali. A senhora já viu algum acidente, alguma coisa, alguma situação? Ah não, ainda não. Graças a Deus, não. Porque todo mundo passa devagarzinho aqui justamente pra evitar algo pior. Pra evitar algo pior. Eu queria que mudasse, eu queria que eu pelo menos aterrasse, jogasse um cascalho. Pelo menos fez isso. Porque já que o asfalto eles não fazem, eu menos isso podia fazer pra nós, ajudar nós aqui, né? Até que o asfalto venha, né? É, até que o asfalto venha pra poder ajudar nós. E é uma experiência terrível dirigir por aqui, pelas ruas do bairro Morada Nova, viu? Eu tentei por alguns minutinhos, não tem como você escapar porque é buraco por toda parte. Alguns buracos são muito fundos, então você tem que ficar ali a 10 por hora, quase parado com o carro pra ver se consegue. Seu Antônio, vem aqui seu Antônio, por favor. O senhor mora aqui há décadas já, né? Tem 33 anos. E sempre foi assim? Sempre foi assim, daqui pra pior. O senhor já deve ter visto muito carro quebrado por aqui? Muito, dos meus meninos mesmo, de vez em quando, eles estão consertando. Mesmo? Mesmo, direto. Gasta muito dinheiro com o conserto? Gasta dinheiro com o conserto. Dão um check-up nas ruas, pra um cascalho, uma coisa, porque a gente nem jeito de andar tem quando tá chovendo. Me conta uma coisa, quando chove aqui, qual que é a situação? A situação? A situação é enxurrada alta e todo carro que sai na rua, é difícil não falar assim, quebrei meu carro. É difícil falar, que não quebrou o carro. Atola? Atola, quebra carro. É dessa maneira. Nós temos a precisão de ser arrumado as ruas. Atola, quebra carro. Atola, quebra carro. Obrigado.